Pessoal, como eu falei pra vocês, o nosso assunto vai ser sobre o circuito Power. Ah, professor, mas eu já tenho enjoado de ouvir esse circuito. Não, espere, espere, porque não é assuntinho bobo, não. Pelo menos pra mim não é bobo, né? Talvez pra os experts da vida aí pode ser bobo, mas pra mim não é. Bom, antes disso, eu vou passar um pequeno desafio pra vocês, né? Só pra gente quebrar o gelo, vou passar um pequeno desafio. Eu vou desenhar aqui pra vocês um circuito pequeno. Rapidinho, tá? Eu vou chamar aqui de A, tá certo? E vou desenhar isso aqui, ó. Presta atenção. Aqui é um resistor. Não fique limitado ao desenho aqui não, viu? Ah, esse desenho tá muito bobo. Não fique limitado a isso não. Limite ao aprendizado, ao conhecimento. E aqui tá conectado ao terra. Digamos que aqui, ó, eu tenha 12 volts. Ah, professor, o assunto de hoje é isso, é? Não, não é isso. O assunto é melhor que isso. Mas eu quero lançar um pequeno desafio pra quebrar o gelo de vocês aqui e fazer vocês pensarem um pouco. Vocês vão me dizer aqui o que está acontecendo aqui nesse circuito. aqui tem zero volt. Temos um resistor aqui de 10K. Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui neste circuito? Digamos que você esteja fazendo a manutenção em uma placa e de repente se depara com esse circuitinho, você coloca o multímetro em cima, testa ele em cima do resistor e depois abaixo do resistor você testa ele. Encontra zero volts. Aí alguém pode fazer uma pergunta pra vocês. Circuito tá normal? Tá normal? Tá ótimo? Tá beleza? Tá perfeito? Este circuito está normal? Você encontrou zero volt aí? Posso passar pra frente? Essa análise está correta? O seu multímetro apresentou zero volts. O que é que está acontecendo? Eu estou trabalhando com capacitor. Alguém pode me dizer quais os defeitos que pode ter o capacitor? Digita aí na sequência. O capacitor pode apresentar isso, 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 isso. Digita aí alguém aí. A galera que tem eletrônica básica aí. Quais os defeitos que um capacitor pode apresentar? Vou desenhar outro aqui do lado. Opa! Resistou aqui. Aqui é o Terra. Vou desenhar o contrário, certo? Presta atenção. 12 volts. E aqui? Aqui tem 12 volts. Vou chamar esse aqui de circuito B. Tá bom. Vamos responder, certo? Perfeito. Pessoal, o capacitor ele pode apresentar fuga. Correto? Ele pode apresentar fuga. Ele pode estar em curto. E ele pode se apresentar aberto. Correto? aberto. Tá ruim aqui de digitar, mas vou colocar aqui. Concordam comigo, gente? O capacitor ele pode se apresentar dentro do circuito. Os problemas, os defeitos dele. No comum, ele pode se apresentar com fuga, em curto ou aberto. Estamos trabalhando com placa de notebooks, viu? Fuga. estamos trabalhando com tensão contínua, tá certo? Chamada DC. Tensão DC. Ele pode estar aberto, com fuga ou em curto. Diante desses parâmetros que eu passei pra vocês, desses defeitos que eu passei pra vocês, o que está acontecendo aqui no circuito A, pessoal, o circuito A, nós temos aqui, ó, um curto. Nós temos um capacitor em curto. Eu falei que nós estamos trabalhando com capacitor. Vocês sabem que o capacitor em tensão contínua, ele se comporta como uma chave aberta. Entendeu? Então, se ele se comporta como uma chave aberta, aqui onde tem zero volt, ó, era pra ter 12 volts. Entenderam? era pra ter aqui, acima do capacitor, 12 volts, porque ele se comporta como uma chave aberta, como se eu estivesse desenhando esse circuito aqui, ó. Ó. Entendeu? 12 volts aqui, né, e 12 volts aqui, ó. Ele vai passar aqui pro terra, aqui pra baixo? Não vai, porque o capacitor em tensão contínua, ele se comporta como uma chave aberta. Então, aí no circuito A, esse capacitor ele está em curto. É por isso que ele jogou o ponto acima em zero volts. Entenderam? Agora, me diga o que está acontecendo no circuito B. Eu vou apagar aqui o circuito A, e vocês vão me dizer o que está acontecendo no circuito B. Tá dando pra entender aí, gente? Eu coloquei o contrário, o capacitor em cima, recebendo 12 volts, e o resistor aqui de 10K, ó, o resistor aqui de 10K, está também recebendo 12 volts. Agora, vocês acertam, né? o que está acontecendo aí no circuito B? Tá difícil, pessoal? Isso é análise de circuito. Quando eu falo análise de circuito, é isso. Deixa eu voltar aqui pra minha tela. Quando eu falo, pessoal, a aula hoje é sobre análise de circuito, análise de defeitos. É, aqui está sendo análise de circuito junto com análise de defeitos. Eu estou colocando aqui um problema, teoricamente, mas que na prática acontece isso. Tem gente que diz que a aula é chata, se o cara acha isso aqui chato, ele está na profissão errada, entendeu? Quer viver de dicas e macetes como foi o vídeo que eu coloquei ontem aí no canal no YouTube. Então, assim, isso aqui é que é aprender eletrônica de verdade, analisar o circuito e os defeitos. Tá bom? Continuando, o que vocês enxergam aqui na análise de vocês no circuito B. Me digam aí, por favor, é isso, pessoal, que eu chamo de básico. Quando eu falo assim, pessoal, vocês querem o básico ou o avançado? Porque se você está se batendo nessas pequenas coisas aqui, você vai se bater dentro da sua placa-mãe. Observa só, eu tenho um capacitor lá em cima com 12 volts na sua entrada. do outro lado eu tenho 12 volts. O que é que está acontecendo com esse circuito, gente? Eu falei pra vocês o quê? O capacitor, o símbolo dele é esse aqui. E ele se comporta como uma chave aberta. Isso quer dizer que se chegar uma tensão aqui, em cima, essa tensão não vai passar pra cá, não. essa tensão não passa pra cá. Se o capacitor se comporta como uma chave aberta em tensão contínua, como é que tem 12 volts aqui, e esse 12 volts vai descer? Vocês estão entendendo? Se vocês entenderam, diante dessa explicação que eu dei, o que é que está acontecendo no circuito B, gente? se tem 12 volts aqui, gente, presta atenção, tem 12 volts aqui em cima e tem 12 volts aqui, significa que esse capacitor está ele fechou a chave, é como se ele fizesse isso aqui, presta atenção no circuito do lado de cá, é como se ele fizesse isso aqui, é como se eu fizesse um jumper, qual a palavra certa que vocês vão usar? Esse capacitor está acontecendo o que com ele? eu tenho que ser chato porque eu quero que entre na cabeça de vocês, é por isso que eu sou chato, porque senão fica parecendo que eu estou dando aula aqui, vocês estão parabéns, gostei da aula, gostei, 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 mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo o assunto, eu não quero que esse assunto entre no ouvido de vocês e saia pelo outro, porque senão a gente fica só perdendo tempo, entendeu? Fica só se apresentando para vocês, sendo que vocês não estão colhendo nada, isso, ele está em curto, gente, curto, curto, esse capacitor está em curto, falei para vocês aqui na estante, o problema do capacitor é curto, escreve isso aí no papel, curto, fuga ou aberto, só que essa questão de aberto só funciona em correntes alternadas, em tensão alternada, ou aberto, curto, fuga ou aberto, escreve isso aí no papelzinho para vocês nunca mais esquecerem, vocês vão encontrar capacitores em curto, capacitores em fuga, tá bom? Só que até o momento eu não passei aqui um circuito com fuga, até o momento eu só passei capacitores em curto, circuitinho simples, aqui está aterrado, viu gente? Aqui eu tenho 6 volts e aqui eu tenho 3 volts e aqui eu tenho 10K e aqui está tão fácil, agora está fácil, né? O que está acontecendo com esse circuitinho? Os circuitos de placa-mãe, pessoal, é formado por isso, qualquer circuito é formado por resistores, por capacitores, você vê centenas deles na placa-mãe, então se você não souber o comportamento dele dentro do circuito, complicado você fazer manutenção. O que está acontecendo com esse circuitinho? Isso mesmo, galera, está em fuga, certo? Porque está em fuga, você percebeu que a tensão aqui foi dividida? Porque na realidade, pessoal, isso aqui é para ter sabe quanto aqui? aqui é para ter os 6 volts, é para ter 6 volts aqui, se o capacitor ele se comporta como uma chave aberta, não é assim? Se ele se comporta como uma chave aberta, essa tensão de 6 volts ela vai passar para cá, pelo resistor, então é para ter 6 volts aqui. Como o circuito está com problema, o que está acontecendo aqui? Aqui tem 3 volts, né? Está havendo o que aqui? Uma circulação de corrente por aqui pelo capacitor, não é para haver circulação de corrente. O capacitor, pessoal, quando ele está em fuga, deixa eu anotar aqui, quando ele está em fuga, ele se comporta como um resistor, entendeu? É como se aqui dentro, ele se transformasse em um resistor isso que é fuga. Vocês entenderam? Isso que é fuga e curto, ele vai se comportar como um fio. Eu vou apagar aqui para a gente colocar o que é fuga, dar um exemplo prático aqui para vocês. Copie isso aí. aqui, ó, o capacitor normal, ele se comporta como o que? Como uma chave aberta. Certo? Se ele entrar em curto, o que é que vai acontecer? Ele vai fechar essa chave, ele vai fechar isso aqui, virou um fio, então aqui é curto. Entendeu? Bom, mas, se ele ficar passando corrente por ele, o que é que vai acontecer? É como se você pegasse e colocasse, ó, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. é como se vocês colocassem um resistor aqui, ó, aí é fuga. Entendeu? Porque ele vai dar uma resistência. Ele pode dar uma resistência de 1K, por exemplo, né, de 1K, ele pode dar uma resistência alta de 10K, entendeu? O que não pode é ele estar com esse tipo de defeito, tá bom? E é fácil vocês identificarem um resistor em fuga e um resistor em curto. Então, assim, se tem uma tensão aqui, ó, se chegou uma tensão no capacitor, se tem um capacitor aqui, né, e aqui ligado ao terra, por exemplo, e aqui tem 10 volts, esses 10 volts vai ficar aqui, gente, esses 10 volts vai ficar aqui, ó, não pode passar pra baixo, não pode vir pra cá, não, se vir pra cá, por exemplo, ele vai dar zero volt aqui em cima, vai estar em curto. Deixa eu abrir um pouco a mente de vocês. Aqui, um resistor, e aqui, um capacitor ligado ao terra, né, vamos supor que essa tensão aqui, ó, fosse pra alimentar um circuito integrado, um CI, e aqui tem 5 volts, esse CI vai ser alimentado com quantos volts, gente? Aqui tem entrada aí, me respondam aí, por favor, nessa entrada aí, tem que chegar quantos volts? 5 volts, aí fica fácil, né, aí fica fácil, só que você colocou seu multímetro aqui, e está chegando 2,5, o que é que está acontecendo? Aqui tem um K, é pra ser 5 volts e está chegando 2,5, o que é que está acontecendo nesse circuito? Uma queda de tensão, por quê? Porque o capacitor praticamente virou uma resistência, foi o que aconteceu aqui, gente? Isso aqui virou o que aqui? Praticamente isso aqui, ó, isso aqui, como se virasse uma resistência, ó, entendeu? Então, esse capacitor, ele está em fuga, porque o capacitor em fuga, ele se comporta como uma resistência, né? Está circulando corrente por dentro dele, não pode? Está circulando a corrente, ó, no capacitor, ele está com 2,5, ele está com 2,5, né? Sobre ele, e o resistor também com 2,5, ou seja, houve um divisor resistivo nesse ponto aqui, então, esse capacitor está em fuga, tem que ser trocado, como eu falei para vocês, o assunto é sobre o power, o circuito do power, mais precisamente no botão, aonde você pressiona mesmo ali com seu dedo, então, é sobre isso que eu quero falar, e umas coisitas mais, tá? Vamos colocar aqui alguns exemplos no esquema, eu peguei esse esquema aqui, o que eu quero que vocês prestem atenção é nisso aqui, é legal aprender isso, a maioria dos botões dentro do esquema, você sabe que dois terminais deles, no geral, vem ligado ao terra, não é isso? concordam? Né? Vem uma tensão positiva aqui, tá? No pino 3 ou 4, que geralmente são 4 pinos, o botão power geralmente são 4 pinos, né? 2 positivo e 2 negativo, no comum que a gente está acostumado, aqui também, está vendo? Prestem bem atenção, aqui, está vendo? Está dando para ver aí, pessoal? Deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui, não é isso? Aqui, pino 1 e pino 2, ele é o que? Terra, está vendo? GND, estão vendo aí? Outro esquema aqui, ó, aqui, aqui, o SW, né, de switch, olha aqui, pino 1, pino 2, pino 5, pino 6, né, aqui, está vendo? Ele é o que? GND, G, N, D, entenderam? Então, a maioria das placas, geralmente, no botão power, existe a trilha positiva, né, que vem tensão, e do outro lado, vem o que? Os pinos do GND, é isso mesmo, pessoal? Ou vocês já pegaram alguma diferente? Aí, se vocês pegarem, o multímetro de vocês, no botão power, né, se vocês pegarem aqui, não é assim? O multímetro aqui, botar na escala de bip, vai bipar, né? Bota aqui no pino 1, e no pino 2, e manda ver no terra. Aí, vocês vêm aqui também, preste atenção, viu? Aí, aqui é terra, aí vocês colocam aqui no pino 1, colocam aqui no pino 3, aqui não, né? Aqui não, aqui não vai bipar não, aqui só vai bipar, né, aqui, por exemplo, aqui, novo BTN hashtag, aqui só vai bipar, gente, se vocês, né, fechar aqui, ó, aí vai dar um curto, concordam? Beleza, aqui também, mesma coisa, se você pegar aqui, seu, seu, seu multímetro, botar aqui, ó, no pino 1, no pino 2, e no terra, ele vai bipar, ótimo, aqui também, ó, no pino 3 aqui, só vai bipar, quando fechar aqui, ó, me corrijam se eu estiver errado, vamos para a bancada, galera, vamos lá, vamos para a bancada, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, vamos lá, presta atenção aqui, presta atenção, antes de ir para a bancada, quero ver se está todo mundo ok aí, porque, como eu falei para vocês, eu ainda não tenho duas câmeras, para fazer aula ao vivo, não tenho duas, só tenho uma câmera, e às vezes eu uso o meu celular, para poder gravar o multímetro, o osciloscópio, ou a fonte de bancada, com três câmeras, isso aí é legal, porque uma câmera fica para mim, a outra, fica nos aparelhos de medições, e a outra fica na placa, seria três câmeras, para a gente fazer aulas ao vivo, três câmeras, mas eu só tenho uma câmera, e fico usando o meu celular, viu, por isso que eu gravo a aula, eu faço o vídeo, e solto o vídeo aqui, fica melhor, viu, bora, vou saltar, viu, vou saltar, vamos lá, pessoal, veja, que essa placa, ou seja, essa plaquinha, tudo nela é integrado, até as memórias aqui, é integrada, está vendo, e ela é, de um chip só, aquela B3, e o modelo dela, é bem conhecido, olha aqui, CT42, NPB versão B, esse esquema, está no grupo do Telegram, quem quiser, é só baixar lá no grupo do Telegram, e o que eu quero mostrar para vocês, é sobre o botão Power, desta placa, observa, esse botão Power aqui, deixa eu afastar um pouco aqui, deixa eu colocar assim um pouco, preste bem atenção, nessa minha explicação, e observe, que nós, não estamos, acostumados, com esse modelo, de circuito, venha comigo aqui, que eu vou fazer, os testes, com o meu multímetro, juntamente, com a fonte de bancada, a placa, já está alimentada, ela já está, com os 19 volts, presta atenção aqui, vou colocar o multímetro aqui, olha lá, 19.22 volts, ou seja, ela já tem, alimentação, observe aqui comigo, pino 3 e pino 4, 19 volts, vou colocar assim, que fica melhor, para vocês enxergarem, aqui, pino 3 e pino 4, pino 4, é um pouco desajeitado aqui, pessoal, mas, vocês estão prestando atenção aí, pino 3, está vendo, olha o multímetro, 19 volts, e pino 4, 19 volts, está vendo, novamente, eu vou testar com vocês, olha o multímetro, 19 volts aqui, e 19 volts do outro lado, está vendo aí, até aí tudo bem, mas o mistério, desse botão power, pessoal, é que a gente, no comum, nos dois pinos, do power, tem tensão, às vezes é 3 volts, 19 volts, como vocês estão vendo, mas, os outros dois pinos, geralmente, é terra, geralmente, é terra, só que esses dois pinos aqui, não são terra, aqui está dando, uns milivolts, aqui também está dando, alguns volts, está vendo, ou seja, não é terra, repetindo, esses dois pinos aqui, está vendo, que é 3 e 4, que eu já olhei ali no esquema, aqui, tem 19 volts, e desse lado, tem 19 volts, e geralmente, esses outros dois aqui, pino 1 e 2, eles são terra, como eu mostrei para vocês, ali no esquema, são terra, mas no caso dessa placa aqui, é diferente, eu vou colocar o multímetro aqui, na escala de Bip, aqui, na escala de Bip, está vendo, eu vou colocar o multímetro aqui, nesse terra aqui, você vai ver que vai Bipal, está vendo, Bipa, porque Bipa, porque é terra, em qualquer lugar da placa que eu colocar, que tiver um terra, vai Bipal, ou seja, esses dois aqui também, era para ser, terra, mas se eu colocar aqui, vai Bipar, não Bipou, está vendo, desse lado aqui também, não Bipou, isso quer dizer, que esses dois pinos aqui, não são terra, não são terra, sim professor, e daí, e daí, é que, para que essa placa ligue, ao pressionar o botão, essa tensão, ser aterrada, para mandar um sinal, para o super IO, mas esta placa aqui, é diferente, observe, eu vou pressionar o botão, deixa eu colocar aqui, na escala, de tensão, pronto, mais uma vez, eu vou medir aqui com vocês, esse aqui, presta atenção, deixa eu colocar aqui, olha lá, 19 volts, está vendo, desse lado aqui, 19 volts, desse lado aqui, era para ter, zero, mas está aparecendo, alguns milivolts ali, está vendo, ah professor, então quer dizer, que essa placa, está com problema, não está com problema, é como eu falei, este circuito, é diferente, e como a gente, está trabalhando, com circuitos complexos, então, eu resolvi pegar, esse circuito, bom, se eu pressionar, o power, vamos ver, quanto é que vai chegar, nessa linha, daqui, que deveria ser terra, ou seja, nas placas, comuns, então, eu vou deixar, o multímetro aqui, está vendo, vocês sabem, que aqui tem 19, né, desse lado aqui, tem 19, olha lá o multímetro, tem 19, mas esse lado aqui, não tem 19, tem zero, mas se eu pressionar, o botão, presta atenção, gente, presta atenção, se eu pressionar, presta atenção lá, viu, presta atenção lá, no multímetro, olha só, olha só, está dando 900 milivolts, né, mas eu vou pressionar, presta atenção lá, olha lá, chegou 15 volts lá, está vendo, vocês viram, vou pressionar de novo, olha lá, 15 volts, chegou, ah, professor, mas essa placa liga, liga, mas eu acredito que ela entrou em modo de proteção, porque eu estava mexendo muito nela aqui, eu vou tirar aqui a fonte aqui, e vou colocar de novo, vou tirar a alimentação, vou colocar de novo, e vamos ver se ela vai ligar, viu, mesmo assim eu vou colocar, o multímetro aqui de novo, olha, está dando alguns milivolts, e vou pressionar, presta atenção lá, olha lá, a placa ligou, está vendo ali que está consumindo, alguns miliamperes, então, a placa está ligada, está vendo, e aqui continua com quantos volts, aqui volta, ao estado inicial, porque ela precisa apenas de um pulso, como nas outras placas, mas, o que me chamou a atenção nesse circuito, é que, nas outras placas, presta atenção, nas outras placas, a gente sabe, que o nível cai, o nível vai a zero, mas nessa placa aqui, vai a 15 volts, vocês entenderam? aí a placa desligou, mas essa placa, ela está ligando, pessoal, mas eu estou encostando, minha mão aqui na placa, e ela está, se desligando, vou ligar novamente, observe aqui, 19 volts, desse lado aqui, 19 volts, mas desse lado aqui, tem alguns milivolts, por que esses milivolts, pessoal, porque os capacitores, ficam carregados, eu vou pressionar de novo, o power, presta atenção lá no multímetro, e na fonte, olha lá, 15 volts, está vendo? A placa ligou, está vendo o consumo aqui? Então, pessoal, são esses detalhes, que nós precisamos, aprender, e cada dia mais, está interessado, em se aperfeiçoar, em análise de circuitos. antes de voltarmos, ao nosso esquema, eu quero mostrar para vocês, que esta placa, está funcionando perfeitamente, e dando vídeo, vou pressionar o power, o botão aqui, observa lá, o consumo, está vendo? Agora, vamos ver, a nossa tela, aqui ainda está no consumo, ali, olha lá, gente, pronto, vamos voltar, aos nossos estudos, a explicação, desse circuito, está aqui, neste esquema, olha aqui, o circuito, presta atenção aqui, eu vou explicar, esse circuito, para que vocês, não fiquem desorientados, vejam bem, como é que ele se, como é que ele se comporta, esse botão, existe um sinal, de tensão, chamado aqui, HV, e sense, cisp, que vem da página 37, está vendo? primeiro, quero te apresentar aqui, o botão, o 1, o 2, o 3, e o 4, a tensão, de 19 volts, vem, através, desse sinal aqui, está vendo? mais precisamente, no pino, 4 e 3, ou seja, 3 e 4, está vendo aqui? e aonde, estava aparecendo, aqueles milis volts, que vocês viram ali, que é por causa, desses capacitores, aqui, que ficam carregados, aí fica aparecendo, essas tensãozinhas, aqui, tá bom? fica aparecendo, essas tensões, e, se a gente colocar, descarregar, esses capacitores, vai dar zero, por exemplo, a gente colocar isso aqui, aterrar isso aqui, com certeza, se eu vir com o multímetro, depois aqui, vai ter zero, aqui no pino, no pino 2, porque, eu ligando, ao terra, colocando, um fio qualquer, vai descarregar, mas, isso não vem, ao caso, nesse momento, o que vem ao caso, é passar para vocês, essa tensão, que vem, e chega, nesses pinos, aqui de cima, no 3 e no 4, que foi, onde eu medi, junto com vocês, agora, de onde vem, essa tensão, professor? Essa tensão, vem daqui, vamos pesquisar, olha aqui, gente, de onde vem, do circuito de entrada, tá vendo ela aqui? Que tensão é essa? 19 volts, aqui, quando você coloca, o seu adaptador, tá vendo? O adaptador, aqui no canto, passa por esse fusível, aqui um fusível, passa por esses 3 resistores, aqui em paralelos, depois eu vou dar, uma aula para vocês, referente a resistores paralelos, é aula básica, viu gente, esse aqui que é eletrônica básica, é você saber, qual o motivo, dessas 3 resistências, aqui, que você não encontra em cursos, ninguém te explica, o que a galera te explica, é o seguinte, colocou a fonte aqui, passa por esse fusível, passa aqui, passa aqui, passa aqui, chega aqui, o pessoal te explica assim, eu não vejo isso como curso, tá? Isso para mim não é curso, isso aí é como um aluno falou aqui, eles ficam só mostrando, né? Apresentando, passa aqui, passa com lá, passa aqui, passa com lá, mas ninguém diz o detalhe de nada. bom, mas em outra oportunidade, em outra aula, eu vou explicar para vocês, sobre essa questão de resistores ligados em paralelo, tá bom? opa, deixa eu voltar aqui, que eu perdi aqui, pronto, então todo mundo já sabe que aqui é 19 volts, não é isso? 19 volts redondinho aqui, nesse sinal. outra coisa que eu vou explicar para vocês também, pessoal, é essa questão, dessa tensão que passa para cá. Nesse MOSFET aqui, PQ6, tudo bem, a tensão aqui passa, né? porque esse diodo permite a passagem, independente de gate, independente de gate ele passa, ele tem essa liberdade de passar aqui direto, mas isso significa que ele vai ter que funcionar direto por esse diodo, porque se ele funcionar direto por esse diodo, o que é que vai acontecer? Esse diodo vai abrir, e você vai ter que jogar o MOSFET fora, porque ele não suporta a corrente, ele não suporta e ele vai ter que abrir, ele funciona por algum tempo, funciona por algum tempo, esse diodo aqui, se você fizer, caso essa tensão passe aqui, ele vai funcionar assim por algum tempo, mas a corrente é alta, a operagem é alta, então ele vai se romper. Mas eu quero te explicar para vocês depois, esse fenômeno aqui, você está vendo que a tensão de gate aqui, é essa mesma tensão aqui de gate, está vendo? E essa tensão de gate, ela vem do charge, do CID charge, você está vendo essa bolinha aqui, que unha os dois, está vendo? Ó, presta atenção, ó, presta atenção, essa tensão, vem daqui, do AC drive, mas como é que isso acontece, gente? Mas eu vou deixar isso para depois, para outra aula, tá? a gente vai estudar o CID charge em outra aula, tá? Mas aqui, a tensão, sai daqui, 19 volts, vai lá para aquele circuito, cadê ele? Vamos lá? Vamos lá? Aqui, ó, vem para aqui, 19 volts, aí o que é que acontece? Chegando aqui, esses 19 volts aqui, nós colocamos um multímetro aqui, o multímetro aqui tem 19 volts, quando você fecha, quando você fecha o curto, aqui, ó, quando você fecha, né, pressiona o botão, você vai fechar aqui, vai unir, vai unir essa trilha com essa aqui, né? Vai unir, aí essa tensão aqui, ó, passa por esse diodo aqui, que é um diodo supressor de tensão, viu? Vocês sabem o que é diodo supressor de tensão? Sabe ou não? Eletrônica básica, esse diodo aqui, ó, é um diodo supressor de tensão, aí o que acontece? Vai ser gerado esse sinal aqui, ó, como tem esses resistores aqui, pessoal, na linha, né, um resistor de 10K, um resistor de 30K, né, é lógico que vai dar uma quedinha de tensão aí, vai dar uma quedinha, por isso que foi para 15 volts, esses 15 volts, pessoal, vai ser gerado para fazer o quê? Quando você fecha a chave, vai gerar esse sinal que vai vir para cá, ó, presta atenção, vai vir para aqui, ó, está vendo que é o mesmo sinal? P, W, R, S, W, V, C, C, 2, olha aqui, mesmo sinal, ó, P, W, R, S, W, V, C, C, 2, o mesmo sinal, o que é que esse sinal vai fazer aqui, gente? A gente viu que é uma tensão de 15 volts, né, vou colocar aqui 15,6V, um exemplo, aqui tem um mega de resistor, de resistência, aqui como é um canal N, o que é que vai acontecer? Uma tensão aqui, esse MOSFET vai ligar, vai fechar, esse MOSFET fechando, vai colocar esse ponto aqui a zero volt para ligar a nossa placa-mãe, entenderam o povo de Deus? Simples, né? Simples, 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 tá vendo?